Parará Lateral vai ser cobrado, show do esporte Tá aí Messi Tá acabando o segundo tempo Tá acabando a partida Vamos ver o que vai acontecer Vira que segue Como de Chico Pinheiro no Bom Dia Brasil Vamos lá Esse é o César Sampaio César Sampaio vai pra cima Bolão, bolão do Sampaio Olha a bola, William Bonner Lá vai Bonner William Bonner batiu e demorou demais Darcy Ayrton Lucas salva O Aston Villa Não tá conseguindo Não tá conseguindo Diminuir no placar O Darcy chutou em cima do Ayrton Lucas Se a Govinha pega mal É tiro de meta Daqui a pouco Tem o Chelsea Com o Eduardo Magrão Eduardo Magrão vai jogar Grande Eduardo Magrão Eduardo Magrão Grande Eduardo Show do esporte Vamos lá Vamos lá Wagner Monte 17 17 e 40 do segundo tempo 17 minutos e 40 segundos Só o Flávio Conceição E o Cláudio de novo Entrou Gol Dele Dele Cláudio Cláudio é o nome dele O Zubizarreta não pegou A bola entrou É gol O Ren mais um sexto Número 11 Cléo Vai Vamos lá Cléo Número 11 Olha o Romerito Cláudio Cláudio Conceição Gol Pizarreta E Ai meu Deus do céu É tiro de meta No rebote o Romerito Pega mal Ainda desvia no Cléo E sai Tiro de meta Gente Tá 6 Para o O time do Fulham 2 Para o Aston Villa Olha o Romerito Vamos lá O Conceição vacilou E o Messi Vai cobrar o lateral O Darcy deixou para o Messi Lionel Messi vai cobrar o remesso lateral Vamos ver o que ele vai fazer aí Acabou da partida Bloquinho Número 8 Ele que joga muito bem É um jogador experiente Bloquinho Vai para cima Erra o passe Vagremote Vamos ver o que vai acontecer Cuidado aí Ed Irvine Ed Irvine Tá com muita sorte Brito Júnior Gol Golaço Brito Júnior Brito Júnior Vez o gol Golaço 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 Brito Júnior Mandou no canto esquerdo do Zubizarreta Vamos para o break E aqui na camão Como voltamos